Abertura E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal do cachorro 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E finalmente lançou a maior atualização, talvez, da história do CSGO É o novo panorama, é a nova imagem do CS Acabou de lançar, está em beta, mas isso é oficial Não é um clickbait, não é nada que eu baixei aí da internet É oficial, já está em beta e deve ser colocado oficialmente Introduzido no CSGO oficialmente em menos de um mês, acredito eu Então hoje, vamos analisar aqui, junto com vocês, tudo que mudou Eu juro que eu não mexi em nada ainda Então eu vou descobrir tudo junto com vocês E logo de cara, não preciso dizer nada, né? Mudou tudo, está muito mais bonito Tem aqui, ó, as notícias do CS Atualizações e tudo Tudo que eles lançam e tal Coisa que já tinha No antigo panorama Aqui, tudo que eles estão vendendo Aqui no caso são aquelas cápsulas De adesivos e de sprays Aqui a lojas, Nemertag Essas coisinhas, as chaves E o mercado da Valve em si, né? Aqui no caso, ele está anunciando as caixas Pessoal, eu estou descobrindo aqui junto com vocês Então se eu começar a me enrolar aqui, me desculpem E me desculpem também por esse cabelo Que acabou de lançar, eu não tive nem tempo de arrumar meu cabelo Então vamos deixar o meu cabelo assim, mais escroto do que já estava E vamos começar a descobrir aqui o que tem no CSGO Ali na direita a gente já vê, ó Nossa, que zica Quando eu passo o mouse aqui, ó Ele expande Então aqui tem o meu nome, as minhas medalhas O meu broche, a minha patente Ahn Ó, e tem essa opção aqui agora, ó Você consegue ver a sua próxima patente Ah não, não é isso não Isso daqui é só patente do braço direito Já mostra os dois, ó Só patente do braço direito e só patente do competitivo Mostra quantas vitórias eu tenho No caso eu tenho 412 vitórias No competitivo normal E 35 no braço direito Aqui mostra os meus amigos Que parecem estar jogando CSGO Aqui as solicitações de amizades É isso, solicitação de amizade? É isso mesmo? Salas próximas Ah, salas próximas Entendi A gente vai descobrindo tudo aqui junto Aliados recentes Ah tá Isso daqui é quem jogou comigo Nas últimas partidas Eu até lembro desse cara aqui, ó O Tititica Da hora também Às vezes você quer adicionar um cara que você jogou Um cara firmeza que você conheceu E tal E aqui por último A gente tem os pedidos de amizade Demorou? Então Mano Muito da hora Muito mais simplificado Muito mais bonito Será que tem alguma interação com esse boneco? Não faço ideia Vamos ver Vamos ver aqui Aqui é pra jogar CSGO Nossa Que zica, mano Tá muito louco, ó Seguindo aqui Aí tem competitivo Você seleciona os mapas que vocês querem jogar Bacana Casual Padrão Mata-mata Jogos de guerra E o famoso braço direito Tá lindo, cara Tá lindo Aqui as opções Curso de treinamento Prática com bot Prática com bot Acho que era o Que negócio de você jogar com bot Normal que sempre teve, né? Curso de treinamento Eu não vou colocar aqui Quem sabe eu faço um vídeo sobre isso Mas de boa Eu vou deixar um inventário por último Eu quero ver se as skins mudaram alguma coisa Eu quero ver se o CS em si mudou alguma coisa Assistir partidas e torneios Aqui são as minhas partidas Aqui eu sendo carregado Aqui são todas as minhas partidas Interessante Aqui são as que eu baixei No caso E aqui são as skins que estão rolando Rolando pelo mundo, né? Pela Twitch Ou da galera profissional Não sei Não faço ideia Fiscalização Aqui é a parte do Overwatch Onde a gente disponibiliza uma demo De um suspeito Cara que possa estar utilizando o hack No CSGO E por último aqui, pessoal Aqui é o menu de configuração Aqui o menu de configuração Não sei se mudou muita coisa Eu espero que não tenha mudado muita coisa Mas na minha opinião Tá muito mais simplificado E o que eu tô sentindo O que eu tô sentindo aqui Nesse novo panorama Que na minha opinião Deve ter sido o que mais Melhorou no CSGO É que tá tudo muito mais rápido, pessoal Tá tudo muito mais rápido Ó, você clica Tá tudo muito mais rápido Isso daqui, velho É algo muito da hora Tá muito mais simplificado Tem um console de boa ainda Vamos ver o meu inventário Aqui o meu inventário Todas as minhas skins, né No caso Vamos Tem como inspecionar Deixa eu ver como é inspecionar Os itens Da hora Ele fica a tela cheia Não é mais aquele quadradinho, mano Da hora Curti Curti Vamos inspecionar uma arma aqui agora Vamos inspecionar a minha Dragon Lore, velho Olha Inspecionar modelo de arma Ah, tem várias opções Tem como inspecionar modelo de arma Inspecionar com o jogador Ah, tá Tem como mudar aqui a equipe Mas não tem mais como inspecionar De frente Como Ele segurando, né Ou é a impressão minha É, não tem Isso Eu não acho que é algo negativo Eu acho que ficou legal Esse novo modo de inspecionar Assim, ó Ficou bacana Tá, da hora Da hora, pessoal Curti Ah, o que mais a gente tem aqui Vamos ver como inspecionar uma faca Tem como inspecionar na mão do jogador Tem como inspecionar na mão do cara Aqui, ó Tem como ver a faquinha na mão do maluco Aqui, ó Da horinha a faquinha Calma aí Usar essa facção e arma no painel Ah, eu acho que tem Nossa Agora eu acho que eu descobri um negócio legal Eu posso pegar, por exemplo, a minha Dragon Lore, pessoal Ficar em inspecionar Aqui não tem como, será Deixa eu ver Aqui, ó Eu vou colocar pra Pra que ele fique segurando a minha Dragon Lore lá no painel Vamos ver se funcionou Vamos ver se funcionou Ah, maluco Agora o meu personagem lá no início Segura aqui logo Uma Dragon Lore, patrão Perfeito Mano Eu curti De verdade Muito Essa atualização Eu curti Demais essa atualização Deixa eu ver as formas que tem como inspecionar Será que tem como colocar pro cara Ver a luva Não tem como ele colocar pra ficar usando a luva lá no início Mas seria legal também Será muito legal Vamos jogar alguma coisa aqui Vamos jogar o mata-mata Ver se mudou alguma coisa Se dá pra jogar ainda, né Não sei se dá pra jogar Olha que legal Olha o menu aqui também Nossa, que da hora, mano O cara tá segurando a minha USP aqui, ó A minha USP Neonoyer Nossa, que zica Olha o menu aqui também Mano Tá tudo muito mais bonito, velho Tá tudo muito mais bonito Não é impressão minha, mano Tá tudo muito mais bonito Olha as fontes, cara Essa com certeza A melhor atualização do CSGO É a melhor atualização Que isso, mano Eu tô apaixonado por esse CSGO, cara Eu tô apaixonado por esse CSGO Eu acho que Não sei vocês Mas eu vou passar uma coisa que eu tenho pensado aqui Que, pelo que me parece Finalmente Depois de Depois de muito tempo, assim Da gente reclamando Que faltam atualizações e tudo mais A Valve Tá preocupada com o CSGO Tá preocupada em lançar coisas novas no CSGO E isso é muito bom, mano Isso é muito bom Porque finalmente agora Eles lançaram o Vaknet A gente já não tem mais aquele problema Tão grande com hackers e tudo mais Tá bonito o negócio, cara Tá bonito, mano Só tem bot jogando comigo Talvez seja por conta do horário Não sei Vamos tentar pegar esse bot na faca aqui Ou será que a gente vai morrer pro bot, né, mano É, a gente morreu pro bot Mas não tem problema Deixa eu puxar aqui a Dragon Lore Ah, tem que pegar de novo aqui Não consegui comprar tão rápido Vamos tentar comprar aqui a Dragon Lore logo Preciso morrer Oh, que da hora também, mano O mata-mata agora Ele mostra uma colocação geral Não só do Tipo, uma do CT e uma do TR Ele tem uma colocação geral aqui, ó Quando você aperta a Tab Bacana A gente percebe que as fontes mudaram Né Do HUD, do HUD Tá tudo mudado Então Sei lá, mano Tá da hora Eu não deveria ter matado esses bots Deveria ter deixado eles me matarem Porque eu quero pegar a Dragon Lore, mano Eu quero ver como tá a Dragon Lore no game Nossa, mas eu sinto que o CSGO tá muito mais bonito Essa com certeza é a melhor atualização do CS, ó Vamos aqui pegar a Dragon Lore agora Não tem como comprar mais com o número Eu acho que não tem mais como comprar com o número Isso daqui não é algo tão legal Porque eu comprava com o número Eu não tô vendo nem os números aqui Mas de boa Eu acho que não dá mais pra comprar com o número Talvez isso daí seja só porque tá no beta ainda Mas eu não tenho... Sei lá Me deu a impressão que não dá Aqui é a Dragon Lore Vamos posicionar direitinho Enfim Eu sinto que o CSGO tá muito mais leve Eu sinto que o CSGO tá muito mais rápido Tá respondendo muito mais rápido Deixa eu ver quantos FPS aqui eu tô mais ou menos Qual o comando? É Net Underline Graphics Vamos ver Eu tô com 180 FPS ali Deixa eu olhar pra cima Ele vai até um 200 e pouco Não sei se é muito FPS Mas ele tá respondendo muito mais rápido Pelo menos quando a gente tá no menu e tal Então Eu curti, cara Eu curti Tá muito mais bonito Tá muito mais simplificado Vamos voltar lá pro menu rapidinho E é isso aí, pessoal Agora no final Eu vou deixar um tutorialzinho rapidinho De como você abre esse beta do CSGO Porque não é simplesmente você abrir o CS E ele já vai tá assim Não, você tem que abrir ali o beta, né Mudar nas opções de inicialização Então é isso aí Antes de tudo Eu quero pedir que vocês deixem o like nesse vídeo Se você for novo Se inscreva no canal Porque aqui eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas E vamos fazer o seguinte Em comemoração aí ao novo CSGO Eu farei um sorteio pra vocês Eu estarei sorteando Uma AK-47 Headline E pra participar do sorteio Esse vídeo aqui tem que bater 5 mil likes E todo mundo tem que comentar Hashtag Novo CSGO O novo CSGO Comenta aí a hashtag Novo CSGO Porque eu estarei fazendo um sorteio Pra todo mundo comentar Hashtag Novo CSGO Então daqui 24 horas Se o vídeo já tiver batido 5 mil likes Eu vou fixar um comentário Daqui 24 horas Você volta aqui E veja Se o seu comentário foi fixado Porque caso tenha sido Você foi o vencedor Dessa AK-47 aqui Muito linda Linhas vermelhas Demorou? E é isso aí Agora fique com o tutorial De como abrir esse CSGO Como abrir esse beta Bem galera Pra você abrir o beta Dessa nova versão aí Do CSGO Dessa atualização do panorama Você tem que vir aqui na sua Steam Vai em biblioteca E vai em seus jogos Bem Logo depois Você vai aqui no CSGO Clica com o botão direito E vai em propriedades Vai abrir Essa janelinha Você vem aqui Em betas E nessa parte aqui Seleciona o beta Que deseja participar Você coloca nesse daqui Panorama We Preview Entendeu? Então depois você clica aqui É só clicar em fechar E pronto Abre o CSGO Ele vai pedir pra atualizar Demora um pouquinho Mas vale a pena E é isso aí Manos Eu e o Remo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o show 1337 Falou! Tchau! 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 Obrigado.